Carol, hoje eu vim conversar com você sobre os erros que mais acontecem na academia. Então vamos começar com um erro. Eu acho que é o erro mais comum. A pessoa chega mais gordinha, fora do peso e quer emagrecer. Aí ela acabar, não, não posso fazer musculação, vou só ficar na esteira. Esse é um erro comum? É sim, Carol, principalmente entre as mulheres. Existe um mito entre as mulheres de que a musculação vai fazer a mulher deixar aquela gordurinha dela dura, o que é totalmente mentira, né? Por que não é indicado só o exercício aeróbico na perda de peso? Porque assim, não adianta você ficar uma hora na esteira fazendo aquele treino, no mesmo ritmo, na mesma intensidade. O que vai gerar a perda de peso é quanto mais você aumenta a sua frequência cardíaca, mais vai ocorrer a perda de peso, vai queimar mais calorias no caso. Então assim, o ideal é você fazer o exercício aeróbico para aquecer e depois fazer o que a gente mais passa na academia aqui, que é o exercício intervalado, treinamento intervalado, que é aquele que você eleva a sua frequência, a frequência baixa, a frequência sobe, a frequência baixa. Num treino desse, Carol, você mesmo depois de 24 horas de treino, você ainda está queimando caloria. Carol, e você falou agora sobre o aquecimento, né? Então, outro erro que eu acho que é comum é a pessoa esquecer de se aquecer na hora de treinar ou sai do exercício muito rápido e não se alonga. Isso acontece? Acontece também, Carol. O ideal, quando você chega na academia, tanto para o treinamento aeróbico, quanto para o treinamento de musculação, funcional, qualquer exercício, o ideal é você primeiro se alongar, se aquecer e depois começar o treinamento específico. Geralmente a gente indica o quê? Chegou na academia, vamos aquecer, vamos para a esteira, para o transporte, a bicicleta, pular corda. De 10 a 15 minutos está excelente já. Depois, no final do treino, fazer um alongamento para evitar o risco de lesão. Falando de lesão, eu acho que outra coisa que bate o desespero na pessoa querer emagrecer e entrar no peso, os homens principalmente, é colocar muita carga, muito peso na musculação. Acontece? Acontece, Carol, o risco de lesão existe principalmente para as articulações, porque você às vezes não tem uma articulação fortalecida para estar usando aquela carga. O que vai acontecer? Você chega na academia, antes de aquecer, antes de mais nada, já vai. Um homem vai lá fazer um supino, coloca muita carga. Na primeira repetição ele já vai sentir que alguma coisa ali não está certa. Então, o risco de lesão ele é tanto para a articulação, principalmente nesse caso, como também para aquelas pessoas que não respeitam o tempo de descanso de um treino para o outro. O risco de lesão ele existe, mas é mais muscular. Então, a pessoa vem, treina hoje, coloca uma carga muito alta. Amanhã a pessoa vem e faz o mesmo grupo muscular com uma carga alta. Não dá tempo da musculatura se recompor. E quando a gente treina, a gente rompe as fibras do músculo e elas vão se recompondo. Quando isso não acontece, vai fazendo uma fibrose muscular que pode prejudicar muito o movimento da pessoa. Então, esse é o risco de lesão da musculação. E agora, outro erro também, que eu acho que a pessoa chega e fala assim, ah, vou ficar três horas na academia, faz aquele treino longo que quer emagrecer ou que quer ficar muito forte. O treino muito longo, Carol, ele não é o indicado, porque assim, você não tem a energia suficiente para ficar duas horas, três horas treinando, a não ser que você use uma suplementação. É mais indicado você vir para a academia, fazer um treino curto de 30 a 45 minutos, numa intensidade alta, do que você ficar uma, duas horas naquela mesma intensidade moderada ali. Que não vai surtir tanto efeito quanto um treino mais rápido, mais forte. E você comentando de um treino forte, fraco, eu lembrei de uma questão também. Às vezes a pessoa vem e sempre faz o mesmo treino, segue aquela planilha. Ou então acaba fazendo os exercícios, já que está acostumado, com uma postura inadequada. O que você comentasse um pouquinho sobre esses erros? Quanto maior for a variação de movimento, quanto maior for a variação dos exercícios que a pessoa pratica, mais resultados ela vai ter. O treino que você faz todos os dias, o seu organismo se adapta a ele, então ele não vai surtir tanto efeito. Mas se você fica três meses fazendo aquela mesma série, com aquele mesmo peso todos os dias, vai chegar um ponto que o seu organismo está adaptado e ele vai estagnar. Vai mais ter resultado. Por isso que o ideal é você variar sempre o estímulo que você dá para o músculo, tanto de carga quanto de exercício, de postura. E tomar muito cuidado com as posturas durante o exercício. Porque às vezes, se você não tiver uma postura adequada para fazer um tipo de exercício, ao invés, por exemplo, de você estar fazendo um treino de costas. Se você está com a postura errada, você vai trabalhar abdômen, vai trabalhar tríceps, vai trabalhar braço e não vai estar o foco no treino de costas. Por isso que você não vai estar otimizando aquele exercício. E antes de treinar, a pessoa vai lá, come um monte e vem treinar. Ou às vezes fala, não, quero emagrecer e não come nada. Isso ocorre bastante? Ocorre muito, Carol. É frequente na academia, aluno que tem queda de pressão ou aluno que não consegue treinar porque vem, come muito antes do treino, chega na hora do treino e começa a passar mal. O ideal sempre é você fazer refeições leves antes do treino. E, dependendo se a pessoa precisa aumentar a massa ou quer perder peso, fazer a refeição adequada para o objetivo dela após o treino. Carol, e acho que agora é um erro bem básico para a gente fechar. Às vezes a pessoa não percebe a roupa que ela vem treinar. Já vi gente indo treinar de shorts, jeans ou com muita blusa e não está aquele frio exagerado. Carol, é importante também a roupa que a pessoa vem para a academia porque, assim, não adianta você querer colocar a blusa em cima de blusa para achar que você vai fazer o exercício, sua temperatura corporal vai subir e você vai perder peso. Não, você vai só desidratar porque você vai perder só água, chega no bebedor, toma água, volta tudo. E também roupas apropriadas para amplitude do movimento. A roupa que você vem para o treino, ela não pode te privar de fazer o movimento. Então tem que ser uma roupa leve, uma roupa que te proporcione elasticidade para o corpo. Carol, eu adorei conversar sobre isso com você porque eu acho que realmente parecem coisas comuns do dia a dia, mas acontecem muito esses erros. Carol, esses são erros muito frequentes na academia. Para a gente que é profissional, que trabalha na área, você vê esses erros diariamente. E, assim, é importante a pessoa prestar atenção para não cometer nenhum erro desses. Obrigado. Obrigado.